A gente vai jogar uno, vamos jogar o que? Tô esperando vocês. Vamos de uno então, vamos de uno. E pior que eu tava, esses dias eu tava querendo comer um patê. Patê de frango... Patê de peito dos peru é tudo, Adaba. Eu gosto de frango. Eu adoro patê de pênis. Nossa, eu achei que ia assistir um filme, uma coisinha. É uma unha live durante a live? Me trava! Fecha a live. 8 horas de desceito. Se eu fechar, eu vou fechar a live, eu vou direto dormir pra acordar, depois me produzir. Pois é, eu também vou fechar a live hoje, eu vou direto dormir. Você é muita louca, Vanessa. Você podendo abrir live de tarde. Você tá abrindo live pra continuar. Não, eu vou abrir depois que a gente voltar do babado. Aí a gente pode ter tempo até os outros. Vai voltar tudo até casa, vai abrir live? Vai gozar, vai abrir tudo mais pra lá do que pra lá. Pegaram ela e o assassino... Cadê? Deixa eu ver. O que você falou? Pegaram ela e o assassino e foi uma mulher que descobriu. Passada. Resumo da ópera. Olha aí o cara, olha o gato destruindo a coisa aqui. Vai se fudendo. Tem que ver se é o gato ou é o peimón. É o peimón, né? Acho que é o peimón. É o que? O gato fedido. Eu fedido o que? Ontem eu sacrifiquei. Olha aí, gato fede, amiga. Fala a verdade. Não, gato fede. Ontem eu sacrifiquei uma gata minha. Gato fede. Gato fede. O gato não tem cheirinho de merda não? Ela estava muito abusada. Claro que não! Os gatos são mais higiênicos do mundo. Amiga, mas eu não fiquei sabendo que você come o patê dele. Meu Deus. Eu sou a Dayas. 367 estrelas. Olha, vai gente, chama, 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 vamos jogar. Obrigado, tio. Eu já tô abrindo. Você poderia abrir uma caixa postal, hein? Meu amor, tudo que eu tenho pra receber, ó, tem tanta caixa aqui. Que eu já tô recebendo, viu? Eu vou abrir a caixa. Eu não tô conseguindo receber. A caixa vai ser só aquela caixa de ontem, com o capeta dentro. Pois é, o bom da caixa de ontem e tal é porque você manda sem saber meu endereço, né? É, você só vai lá buscar e é isso. Mas você pode mandar coisas tenebrosas também, tipo merda, uma bomba. Imagina mandar um Pedro engarrafado. Imagina mandar uma bomba. Meu amor, eu deixo lá, viu? Eu vou pegar, eu vejo, chegou lá e só pega as coisas importantes. Mas você só vai ver quando você abrir, né, mulher? Eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Eu tô aqui, 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 eu O que você iria fazer? Ah, meu amor. Tocar no fogo. Só que eu vou cagar primeiro. Eu vou cagar primeiro e depois eu jogo o smudge. Joga o smudge cagando. É tudo. Não, meu amor, tem que cagar. É, né? Preciso jogar merda fazendo merda. É porque... O patê já tá sendo produzido. Eu tô bem, Pedro. Ai, Rafael, eu já vi esse, mas eu tenho medo de ver. O real caso do exorcismo de Emily Rose, eu tenho medo. Esse eu morro de medo de ver. Eu não tenho medo não, também. Querem ver, então, ou vamos de olho? Ai, eu tenho medo. Não, eu já tô aqui. Não, depois eu vou jogar o smudge. Só que smudge a gente vai ter que jogar servidor americano, porque... Vou te mandar uma caixa com um demônio dentro. Amor, pega essa caixa com um demônio dentro, só que é no cu do seu pai, que ele já é possuído. Bora ficar fazendo coisas de comidas de rua, avaliando as coisas. É, eu vou ver reais mesmo. Tem esse aqui de terror. Eu vou chamar aí, chamar aí. Eu vou deixar esse salvo pra gente ver depois, então. Então, viu? Salva, 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 salva. Vou salvar aí, você pergunta. Não mandei pedir a amizade pra Nick. Ah, mas eu não desconheço, eu não vou aceitar, não. O melhor que eu ajudar guerreiro é aquele... Na verdade, eu não sei aceitar, não. Morreu. E vocês já viram a história do assassino, da morte do pastor, que o pastor envenenou um monte de gente lá nos Estados Unidos? Já, já fiquei sabendo disso. Essa é muito antiga. Mas eu não sei chamar, eu disse. Essa é muito famosa. Será que você consiga entrar no país? Amiga, é só convidar ali, menina. O pastor, ele criou toda uma seta, mandou o pessoal, acho que pra África, sei lá, mandou pra um país aí, um lugar. E aí matou todo mundo envenenado. Isso daí ficou bem famoso, esse caso. Até passou muito fantástico. Se você recebesse uma caixa com uma coisa aterrorizante dentro, você ficaria com medo depois? Não, eu rir, ficaria rindo. Ficaria morta de feliz. É ótimo. Uma coisa aterrorizante. Nossa, uma coisa aterrorizante. Eu vou ficar o quê? Batendo ciririca? Batendo ciririca. É, a gente bate ciririca pro capeta aí e fala assim, chupa aqui, paimão. Só se for, né, amiga? Você vai receber uma coisa aterrorizante, você vai ficar com medo. Eu tô doida pra gozar. Chupa! Olha a minha jogada. Olha, já começou nervosa. Já começou. Já começou jogando sete. Eu amei. Eu joguei o jogo aleatoriamente. Eu amei. Eu amo. Calma, eu tô esperando. A Valencia já não tem, Ricardo. Tem por certo. Calma. Como que a Marilyn Monroe morreu? A Marilyn Monroe morreu. Ela diz em boatos que ela morreu, né, num colocamento. Mas aí também dizem que é fácil. Colocamento? Tem teoria, né? Colocamento da Marilyn Monroe. Ah, a Marilyn. Mas Disney também é teoria. Tem várias teoria. Tem muito teoria. Ó, mas tem também uma teoria. Sabe aquele DJ que ele toca aquela música com a reita a hora? It's gonna be alone together. Como é o nome dele? A Vichy. A Vichy. Dizem também que quando ele morreu, saiu que foi por causa de overdose. Mas dizem que é mentira. Dizem que ele foi assassinado por uma seita. É verdade, sabia? Mas eu não sei se é verdade. Eu lembro dele que ele morreu no dia que a Ariana lançou o Noticias Left 2. O A Vichy, mulher, ele morreu, mas dizem que não foi overdose como um noticiário, que foi uma seita que matou ele. É, mas não tem certeza. Falam sobre a Whitney Houston, né? O A Vichy. Não, eu sou todo mundo que falou. A Vichy é aquele que tem aquela música lá, amiga. Hey, brother. Ai, que merda. É? É, aquela música eletrônica. Ele é DJ. Ele fazia as músicas. Ah, o A Vichy. Eu conheço mais o A Vichy o nome. A Vichy. Não, A Vichy. A Vichy. A Vichy. A Vichy. Pois é, falam a mesma coisa. Toda vez que morrem esses atores, a X, é todo mundo voar pra uma coisa desse no meio, né? Ah, e foi... Parece que ele já tava em depressão também, se ele se suicidou, né? É, dizem que é suicídio. Mas o babado, a Marilyn, por exemplo, dizem que era por conta de teoria conspiracional dela com o presidente Kennedy. Nossa, uma coisa assim... Apesar disso, moda a menina. Não, eu sei que dela tem muitas teorias conspiratórias. Tem. E o dele também. Tem a princesa Diana também, né? Que... Sim, a princesa Diana. Tem. Que é super misterioso o jeito que ela morreu e tal. É, existe um moço. Ela morreu na frente de carro, mas dizem que o carro foi sabotado. Não, mas a da Diana que eu vi, foi que a família real matou ela. A própria família dela. Ela tava fazendo besteira. Porque ela tava... Porque, tipo, a morte dela foi seguida de muito escândalo que ela levava pra família dela. Porque tudo que ela fazia, né, era a família que respondia. E aí, meu amor... Mas, gente, salve também. Você assistiu o filme dela, que saiu agora? Não. Não. E a gente fala muito sobre o filme várias partes. Tipo, ela briga com o marido dela. E ela tem assistente dela, que é bem próxima. Eu não duvido nada, gente, também, esse negócio da Diana. Sabe por quê? Gente, porque se alguém tá sujando o nome da família real, você acha que eles não vão matar? É. E realmente tá muito isso de tipo, ah, ela não queria seguir as regras. Ela queria fazer o que ela queria. Tipo, ah, não quero que dirijam pra mim. Ah, eu quero sair sozinha. Ah, isso. Ah, eu quero vestir tal roupa. Mas, hoje em dia, tem o Príncipe Verde que é casado com uma mulher que é meio assim, bem rebelde, né? Ai, não sei. Eles foram até deserdados, sei lá. Eles foram... É uma polêmica. Ela teve o acidente, a ambulância só chegou duas horas depois e demorou pra levar pro hospital. Pois é, amor, gente, a família real, pra se vocês não sabem, eles mandam e desmandam. Eles simplesmente mandam e desmandam. Pois é, eu sou contra a família real totalmente. Mas lá no Reino Unido, eles amam a família real, falam que são... Pois é. Idolatram. Eu nunca vi sobre, eu só fiquei sabendo mesmo. De quem? Eles idolatram. Do caso lá do pastor que fez as suicidárias. Falou. Fez o quê, moleque? O que era que falou, moleque? Que promocere é essa? Que promocere é essa? Ah, pastor suicidário, você nunca viu não? Não, eu só fiquei sabendo sobre. Ah, eu já vi... Eu já vi... Eu não sei o contexto, eu sei, sabe? Eu já vi... É bem famoso a coisa. Por que você não puxou quatro? Porque eu não quis? Já morreu, hein? Exato. Meu Deus, esse Uno é meio... Coisado. Tempo de pedir de serviço de rede esgotado. Pois é, mulher. É por isso que eu falo. Que o Uno não dá pra jogar, que essa menda fica caindo direto. Isso aqui é lixo. Não é triste que acontece isso, né? Contar binete, por exemplo, nunca acontece. Eu também nunca caí. Eu também nunca caí. Já é, vamos terminar com esse robô. Não, não vai demorar demais. É... Não, roubou o robô pra facinho naquela hora. Eu acho que isso é um sinal pra eu ir dormir. É? Ah, é... Sinal. Eu acho que... Família Real não manda absolutamente nada. Quem manda é o primeiro menino. Não, mas naquela época a Família Real tinha um peso muito grande sobre as coisas. Família Real não manda em nada. Quem manda deve ser essa pessoa que falou, né? Uhum. Claro que manda, meu amor. Família Real tem muito prestígio. Eu sei que a rainha Elizabeth é bem uma vagabunda. É, sim. Família Real. Todo real deles é vagabundo. Eles tem muito prestígio social, meu amor. Eles roubam. Eles roubaram a África. Roubaram umas coisas. Não tem. Família Real é uma merda. Família Real é uma merda. Qualquer Família Real. Negócio de rei. Porque o rei... O que que acontece? A pessoa... A pessoa mesmo se escolhe rei. Porque diz que Deus escolheu, não sei o que. Aí vira rei por isso. E as pessoas vão na dela. Ah, é rei por isso. É xoreca. Aí alguém quer falar que a Família Real não manda em nada. Não deve mandar, não. Não. É quem manda, deve mandar em você. Hoje em dia a Família Real não manda como antes. Não, como antes, é. Não manda. Mas... É igual a Igreja Católica, não manda como antes. Mas eles tem o prestígio social. Mas acho que... Tudo o que eles fazem, eu falo, tem um beijo. Gente, eu vou dormir. Beijo. 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 Olha o bote barbarizando. Não, eu não tenho. Olha o bote. Olha o bote. Ai, então cala a boca, bote. Oh, meu Deus. Não sabe o que eu sou a Família? Vamos rodar, rodar. Meu Deus. Tô se chorando agora. Vamos continuar. Já começamos. Meu Deus. Roda, roda e goza aqui. Roda, roda e goza aqui. Velho. Josinho, prometeu,ääão. Vamos barbarizando. Vamos barbarizando. Vamos barbarizando. Opa! Opa! Opa. Nossa senhora, que merda. O bote é o pior do mundo. Opa, o nooooooooooo. Ai merda, porra, eu tô com medo de ser. A Vanessa merecia perder por causa disso. Não, amor, mas olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Amiga! Merecia perder. Meu amor, é porque eu sei o babado. Porque a Vanessa sabe o babado. Eu sei os babados. Eu sou o meu mamado. A Vanessa só perdeu fazendo isso. Você sabe que eu não sou nenhuma amadora, não. É, eu sei. Vamos poder ver esse chat? Não, mas tem que ser só pros apoiadores. Ah, melhor, a gente vai ficar até que horas nisso? Amiga, mas a gente tem evento, tem que lembrar disso. Eu tenho que fazer as horas pra fazer. Peguei uma gerada pra apoiar tudo. Não, não, não. Não, não. Vocês não sabem da fofoca. Ah, a gente vai saber agora. Meu Deus! Não. Bora jogar o Uno, Mineto. Nooooooo. Não, tem que quitar então, né? Vai. A primeira galera. Passada. Passada. Vamos ver o Uno então. Chama aí o vagabundo do Bineto. Olha, chama esse rapaz. Pode chamar esse rapaz. Chama aí esse rapazinho. Esse rapagão. Seguei. Tava lavando a louça. E qual é a fofoca? Ah. Agora só, pra fazer um arranjo. Ah, não. Agora eu tenho que fazer uma fake. Eu quero... Pois eu vou fazer. Eu cheguei lá embaixo. A Lucroft estava raspando a buceta na pia. Meu Deus do céu. Entupida. Fui lavar a louça e ela raspando essa perereca. Meu Deus do céu. E aí, top, né amiga? Ela tá pegando a palha de aço. Vai ver só. Ela tá ali tirando a palha de aço. Pois ela juntou todos os tufos de pelo. Jogou na minha cara e falou bem assim, faça o bom breu. Faça o meu bom breu aí. Ela disse, faça o bom breu. Gente, eu achei um exactly. 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 Um exactly ou um absoluta ali? Um... I told her. Exactly. I told her. I told her. I said ma'am. Ma'am. I said ma'am. Quero ver que essa partida não vai cair uma partida? Pois velho, vamos ver, porque um erro que atravessa o cara é feio. Quantas estrelas você cobra pra divulgar minha live? Amor, pega esse dinheiro, soca na buceta da sua mãe, tira e paga no outdoor. Vai botar no outdoor aqui, não é outdoor não. Olha, a pergunta não foi pra ela, pra você me der meu ruzinho e eu divulgo. Digo que ela é na live dela, porque aqui na minha mesmo não. Aqui na minha ela é banheira se ela falar alguma coisa live de alguém. Eu falo aqui mesmo, na live da sua. Não, aqui não é outdoor, nem no meu, nem na internet. Mas a Dayanela é outdoor, né? Não sei o que, você quer saber, mamãe? Busque no Google, vai pra puta que parede. É, o Google aí funciona, é, vamos ser bem francos. Olha aí. Se você quer saber, busque pelos seus métodos pop. O que? Não! Exactly. Exactly. Aqui, mano. Exactly. Que humilhação. Ele tá deixando eu jogar. Não vai jogar, não. Eu não quero que você jogue. Alex, então... Monique, eu vou ter que jogar porque eu não tenho... Ai! Meu Deus! É a que menos tem cara. Erra, né, querida? Erra! Erra! E você, Vanessa? Por que que você... Não vira a travessia também? Na, 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 na. Na, 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 na. Por que você não vira a travessia também? Na, 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 na? Na, 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 na. I told her. Ai, Niki. Ai, mulher. Eu não sei, tá molhando a Nicki Minaj. Põe aí, meu amor, que barbarizei com a sua cara. Tem como jogar em dupla, hein? Ou vou nesse aí, Bineto, tem como jogar em dupla. Não, eu não gosto, não. Ah, eu não. Eu sou uma pessoa independente. É pau, é pau, é pau, é pau. É pau, é pau, é pau. É o fim do pau. É um pouco pau. Ai, vai logo, gente. Eu vou comprar, Nicki. É um pouco pau. É o que? É o pau. É pau, é o fim do pau. É o fim do pau. É o resto de pau. É o resto de pau, é um pouco de pau. Olha a boca, ela falou de pau, minha amiga, vai jogar sim. Ela não vai jogar, não. Eu vou jogar sim, garota. I don't hurt. Vai jogar, mas eu te como uma vez. Ah, mas eu vou. Meu Deus. Não, 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 não. É pau, é pau, é o fim do pau. É o resto de pau. O começo do pau. É um pouco pau. Olha a Dayan só. Ai, madame Dayone. I told her. Ai, madame Dayone, I'm a madame Dayone. I'm a madame Dayone. É o resto de pau. É um pouco de pau. É um pau com pau. É um pau com pau. Amo. 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 Você ama? Você ama? Você ama? Pois ame. Eu amo. Agora. É fecle. Você já tem idiota. Não bota vermelho. Não bota vermelho. Oche. Agora pronto, Vineto. Ela tá na psicologia reversa pra botar vermelho. Eu amo. Não, sua burra. Sua tola. É pau, é pau, é o fim do pau. É pau, é o resto de pau. A gente tá incorporando, fala. Ah, eu vi que você tem a cabeça muito grande, viu? Ó, gente, tão vendo? Não, o cérebro! Além de negro que eu não tenho verde. É que eu venho lá. A cabeça também, né? Sejamos bem francas aqui. Tá vendo aí, gente? Você pode ir mais sendo a da China aqui nessa cálcula. É, eu não gosto, não gosto. Depois toma uma ideia. Ah, meu amor, você sabe que você não vai jogar mesmo. É pau, é pau, é o fim do pau. É o pau com pau. Eita! É o passa pra mão, passa pra outro. Tá parecendo uns boff que vocês chamam pra festa. Que história é essa, sua doente? Dementadora. Que história é essa? Eu fico dividendo boff e meio com os outros, não. Macho meu é meu, eita. Azul, azul, azul. Que história é essa? Quem que tava pegando o Luke Léo? É, não tem verde, esse jogo todo não tem verde? Meu Deus! É, 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 é… É, é, é… É, é… É, é, é… Não, merda! Não, 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 não! Não, não, não! Tá! Não, mas Vanessa já tava com mal vincina! Eu já vi! Vanessa já tava com mal vincina! Isso você faz não, Vanessa! Você é muito legal! Ah, eu faço, meu amor! Eu faço! Ah, meu Deus! Eu joguei! Eu joguei! Eu joguei! Eu fiz só uma roda geral! Vamos girar de novo! Vamos girar de novo! Vamos girar de novo! Olha aí! Eu giro! Eu amo! Pois a Dayane não vai jogar nessa! Tá muito abusadinha! Que a menina tivesse ganhado, velho! Nossa, foi muito burra! Mas aí, qual era o jogo? Que já tá… Ah, eu não vou ficar nela de falar o jogo, não! Qual é o jogo? Não, mas o jogo já tá… Luxa! O que aconteceu com o jogo? Tinha uma carta, gente! Pois é! Tinha uma carta e virou mesmo! Exato, Leão! Vamos ver o que nós temos aqui de bom! Hummm! Hummm! Abafa! 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 Olha ela! É pau! É pau! É o fim do meu pau! É o resto de pau! Tem a cara e dá coragem, ó! É um pouco de pau! Ai, agora barbarizou! É o pau! É o pau! Eita, porra! Quem vai se fuder, né, o Moritz? Nossa, se tivesse mais dois ia ser luxo, Dayane! Eu tenho! Eu tenho, meu amor! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho o movimento das pernas! Eu tenho! Eu tenho! É pau! É pau! É o fim do pau! É o pau da da… Não! Olha ela! Ela tá esperta demais aí, hein, gente! Bora! Isso é pau! É… 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 É pau! É… O meu é pau! Exato! Não é vermelho, muito mais rápido! O meu é pau! Agora que vem! Vermelho nem azul! Exegle! Olha aí, que exegle! 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 Eu amo! Eita, porra! Uh! Gira! 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 Meu Deus! Que jogos de merda! Pois é, né? Tão lixo! Que lixo! Ai, meu Deus! Nossa, mas esse aqui da Vineto tá pior! Tá… Tá pôde, né, amiga? Meu Deus! Tá muito podre esse jogo aqui! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, mulher! Esse jogo aqui é pior que a mal! Pelo amor de Deus! 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 Oh, eu movie ele! Pelo amor de Deus! Um Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele é d'쳐veill boi! Ele não perdeu ela! Pelo amor de Deus! Ah, não. Deixa eu ver como que anda isso aqui. Vem que para de ser invejosa. Lara, ele sei idiota. Ela pega Vivi pegando minhas... Lara, ele sei idiota. A Dayane é um invejosa. Olha... Não, 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 não. Ai, Lara... Ai... Não, não, não. Muda, muda, muda. É o Zanile. Não, não, não. Lara, ele sei idiota. A Dayane dá o cu e dá a cambalhota. Meu Deus. Olha o amareleto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é assim, não. É assim, ó. O que é isso? O que é isso? O que é? É aquela música toy. Da NETA. Damn. Amiga, eu já disse que eu não quero. O que é isso? Eu sei lá. Meu pai tem que querer. Estupi-boi! Estupi-boi! É a musga, gente. Nunca ouviram essa musga. Musga lá de uma israelita. Da neta. Ganhou Euroviso, né? Aparentemente. Ganhou, ganhou. De 2018. Ganhou, né? De 2018. Gente, elas estão colocadas, assim, pecadas. Motorosa! Com tesão, com tesão, né? Exa... Não, Vanessa! Exa... 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 I'm not your time! Not your time! Superboy! 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 É o pão. É o resto de pão. É o filho do pão. Não. Vocês nunca ouviram? Eu vou botar pra vocês ouvirem, já, já. Olha ela! Olha! Meu Deus! Uuuu! 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 Ai, meu amor, ela fez o... Uuuu! 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 Estraguei o jogo aqui. Uuuu! 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 Manda, Pietro, meu amor, pelo Pix! Manda mais! Quem ganhar vai ter um prêmio. Vai, parabéns. Parabéns ao prêmio. Uuuu! Happy Birthday! Uuuu! Vou botar uma música pra vocês ouvirem. É essa aqui, ó. Vamos continuar, é? É, vamos! Tá legal! Eu quero 500 pontos. Essa aqui é a música, ó. Vou botar pra vocês. Uuuu! 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 Pra isso! Uuuu! E aí, eu vou botar pra vocês seu riso também. Se você tiver aburto subs 201onyanências, exatamente, ou eu vou botar pra você os seus paises. οιπόν, mas consegue as provinhas de Deus. E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto